...realista com lápis de cor super fácil, beleza? A continuidade aí do nosso vídeo. Se você não sabe, tem uma série de vídeos que a gente está fazendo aí, já vai, acho que no terceiro vídeo. Vou deixar no card aí os outros vídeos. No finalzinho também vou deixar um vídeo na tela final pra você, tá bom? Tem um curso também, curso de desenho realista fácil, que é o preto e branco e o colorido. Primeiro link na descrição. Se você vai fazer um desenho, se você vai pintar uma área, você espera que aquela área seja repintada por cima, então infelizmente você não pode apertar muito aquele local, tá? Se você vai pintar um desenho realista, e aí Tchau, tchau. 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 Poderia passar o bombril? Poderia sim, mas eu não quero passar o bombril nesta, eu quero passar o papel higiênico. Bom, os que eu fiz risco assim, eu passo ao contrário, passo assim. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se a gente perceber que ficou muito claro, a gente pode usar o lápis preto aqui no meio, aqui mais para o meio, lápis preto depois, beleza? Vamos continuar aqui, cílios, pezinho aqui, começa pelo pezinho dos cílios aqui. Tchau! Vamos usar o rosa aqui dentro, vamos usar o rosinha, vamos usar o rosinha aqui dentro, olha só! Música Tem um pouquinho de cinza aqui, porque a gente olhando aqui vê uma coisa, né? Tô com esse cinza aqui, não sei nem que cor é essa. Um pouquinho aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Coisinha... Posso tá até errado, né? Posso tá até errado aqui nessa cor, vou botar um cinza aqui. Não sei que cor é essa, a gente tá tentando imitar as cores aí. Continuo aqui no... Continuo aqui com o... Cerve de novo aqui... Vou jogar aqui um... Vou jogar um azul bonito aqui, esse azul de seu olho, esse azul aqui tá muito legal não, né? Joga um azul. Azul bonito aqui, ó. Olha só, presta atenção. Vou jogar esse verde pinho... Próxima bolinha aqui do olho, no verde pinho. Volta... Dessa bolinha aqui... Né? Ver de pinho. Vamos jogar aqui o... Vamos jogar esse CEP aqui. Depois a gente vai ter que jogar o preto mesmo, então... Porque eu não tô com preto aqui, se eu pegar ele ali eu vou adiantar com esse daqui mesmo. Vou jogar o... Passando que vou jogar. Vem colocar um lindo. Vem falar. Para receber a vermelha. Vem! Vem, vc. Vc. Se inscreva. 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 Se inscreva.